Diga! ... Diga a sua volta E quando você se desgraça, ela não tem que alguma presença Ela tem que estar descendo mais rápido do que o seu prato E o alcoço do lado, mais difícil do que o seu prato Ela tem que estar descendo mais rápido do que o seu prato Ela tem que estar descendo mais rápido do que o seu prato Ela tem que estar descendo mais rápido do que o seu prato Ela tem que estar descendo mais rápido do que o seu prato Ela tem que estar descendo mais rápido do que o seu prato É que, ai, pelo que partiu, tem um papel lá dentro, né? Que ótimo, meu bebê aproveita que é todo mundo que tá pensando, né? Então, eu vou te fazer uma merda. Eu queria saber, que vai fazer o primeiro encontro. Oi? Não, não é, eu queria saber, que vai fazer o primeiro encontro. Não, não posso falar nada muito bem, né? Não, não é, eu queria saber, que eu gostei. Não, não sei nem como se fosse, mas eu queria saber, que vai fazer o primeiro encontro. Oh, minha querida, aí, você só se formar em gás, essas coisas do século passado, meu bebê. Mas, não sei se é, eu mesmo não te quero amar, depois. Meu bebê, se ele não te quiser, vai ser quem queira. Nós não devemos viver, mas assim tão erros, os empregos e as empresas, não, meu bebê. Onde diz eu vou tentar? É, eu vou tentar. Então, não pode jogar essa decisão bastante. Então, você acha que eu tenho que jogar? Eu não sei que isso, alguém aqui viu as padrastas. Eu disse que, assim, use-se o seu bom sento, e aí você escolhe, atendá-lo, 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 atendá-lo. Se eu quiser, tá? Se eu quiser, tá? Porque a mulher moderna, ela é muito segura. Ela é muito segura. Ela é muito segura. Ela é muito segura. Ela é muito segura, ela faz isso. Para quê? Para a mulher? Para o homem! Ou seja, vocês devem nos perguntar, será que nós realmente saímos das solcas do homem? Pela... Vamos ver, Maria. Muito obrigada, Amélia. Vem aqui. A senhora virou perto de mim. Oh, eu não ajudei. Obrigada. Oh! Depois liga pra dizer assim, oh, não, ok? Eu sou curiosa mesmo, e daí... Alô? Ei, queridos filhos, peçam nos três minutos, mas conversando com Amélia, não percam a manhã. Bandas discursivas, inquéritos discursivas, tudo discursivo. Eu já falei pra você. Gente! Eu vim aqui hoje para fazer um detalhamento.